RECOVER Are you ready kids? Are you ready for me? Are you ready for me? Are you ready for me? Do you know what I'm saying? JAHIZUNA YA ATFAL! JAHIZUNA YA ATFAL! FALABRASTA KERESH! MUINAH! QUALTO YARNE! SAI PALAINIZA! HAZIRSES O SHAGLAR! SHAGLAR HAZIRSES! HAZIRSES O SHAGLAR! HAZIRSES O SHAGLAR! ASBAÇA A NUDO! UNIN CONTROL! REYERTE E DEMO! TOMBRA KITOI RIACHO! EMITO BACHARÓ! Vocês estão prontas, crianças? GOTOVI LISTE DEÇA! REYERTE E DEMO! TE MEI LO Why shall you do the blue? yesterdayzę listos de 지cus yeah yeah 発酷t Alsje was running wild które wak緊 o que você vai no meu pai? o que você vai no meu pai? você pode decidir facebook? você vai no meu pai? o que você vai no meu pai? você vai no meu pai não você vai no meu pai? você vai no meu pai? o que você vai no meu pai? a igual você vai no meu pai today parece que não faz letters depois eles enfre... você vai no meu pai? van ... mine podr com que nessas pr fades. ele iaar gente oh meu pai não toca isso não é esse negócio Obrigado! bruxanas Bruxanas ... ... Estou aqui, cê ? Você está no mal ? Isto cê? É eu o meu meu pai ? Não, nada eu. Fica o meu pai ? É só mais Malaysia que você tem. Mandem carta Tenho marido Og horizontamos Tome monaci Você estão preparados, irmãos? Mãe são preparados,langiosos? Tome 만들 standards Estarάλos para fazer Estarsınız para pedir Seus time vão chegar? Hoje tudo seu nosso curso? Já está ali? Não estou vencendo, прям fã irei aparecer! Elas perguntas vocadas, mais você está voltando? Mão rita que eu vou me ouvir! Stande pra prazer! Teus danão garam? Meus danão! Adão vai má pirata! Cão bem, qual é uma mulher? Avem do céu! Merece de novo raphão. Sitçam africano! Meus danão garam? Coop, meu chão é assustador. O meu chão! Comtão bagulho! Comtão bagulho! Fazer mísssus, docuquem! Hazer míssus, docuquem? E aí, Capitão!